Meu caneco, hoje eu vou brincar de esconde-esconde com o Nash Ó mano, mas dessa vez eu conto, pode se esconder lá Eu sei que tu é ruim, mas pode se esconder, vai, vai Caraca, você tá bem, Cheglau, tá tão bonzinho, pô Eu tô bonzinho, vai lá contar Ei, mas antes, entra lá dentro, lá que eu tô vendo que você tá me olhando aqui Ah, tá bom então, tá, vou contar aqui, hein, não vou roubar Tá bom, vamos se esconder dentro dessa casa aqui Eu tenho certeza que ele não imagina que eu vou estar por aqui Vamos se esconder bem nesse buraco aqui, ó Desse jeito ele não vai mexer nem O que o Nash não sabe, é que eu tô com um modzinho aqui Com esse relógio, eu consigo pausar o tempo Você duvida? Calma, eu vou testar ali Vamos ver, eu acho que ele já se escondeu Se eu pego esse aldeão e jogo aqui de cima E pauso o tempo, olha só o jeito que ele fica, cara Eu vou usar isso pra roubar do Nash E mesmo se eu pego um arco e flecha e atiro um monte nesse aldeão Ele não vai ver nada, olha Calma aí, ele vai cair Então eu vou acertar as flechas aqui pra baixo Eu acho que vai pegar nele É, eu sou físico Vamos ver se vai dar certo e... É, deu mais ou menos Agora vamos ver onde o Nash tá escondido Vai rápido, Xinguilau, cadê? Não terminou de contar ainda, não? Calma, é melhor eu pausar o tempo Porque aí ele vai achar que eu achei ele bem rapidinho Mas na verdade o tempo vai tá pausado 1, 2, 3 e... Pausei Vamos ver se ele tá aqui dentro dessa casa Eu já olhei todas e não achei nada O bom é que o tempo tá pausado, então não vai demorar Eita, aqui é um suspeito, um buraco Olha o malandrinho aqui, cara Tá paradinho Vamos voar um pouquinho com ele Eu vou encher a cabeça dele de bigorna Ó, eu vou quebrar aqui os blocos Tá, beleza Eu botei aqui um monte de bigorna, cara Caraca, tadinho E logo em seguida, quando ele sair da casa Eu já vou preparar uma outra armadilha Quando ele sair dessa casa Ele vai ficar engatado nessa teia de aranha E quando ele ficar engatado Eu vou pausar o tempo de novo E vou jogar um monte de flecha na direção dele Ele não vai entender nada E vai ficar confuso Vou voltar ali pro meu negócio de contar Porque aí ele não vai suspeitar de mim Agora vou despausar o tempo Ah, caiu um monte de bigorna na minha cabeça Xinglau, isso é coisa sua 50, terminei de contar Vou em busca do Nash agora Vamos lá, Nash Cadê você? Olha lá o Xinglau tendo pra aquela direção É o bora pra me bater meu nome Vamos lá e... O que é que aconteceu? Eu fiquei preso nas teias O que é que tem teia aqui? Usei o tempo Ele caiu na minha armadilha Agora que o tempo tá pausado Eu vou jogar um monte de flecha nele E ele não vai entender nada, cara Vamos aproveitar e colocar mais uma bigorna aqui em cima Pra atrasar bem ele Aí eu vou ver e vou sair correndo e bater o nome dele lá Ele não vai entender nada Despausei O que é que você fez aqui, Xinglau? Oi, o que? Eu tô aqui no meio da rua Eu tava bem na sua frente, você viu? Eu morri do nada Caramba, que estranho Caiu umas bigornas na sua cabeça E um monte de flecha Eu acho que tá bugado Agora que ele nasceu bem longe Eu vou bater o nome dele Ai, ainda bem que eu nasci aqui perto Eita, ele nasceu ali atrás Vamos lá, eu vou pegar aqui Não, não, pausei Eu pausei bem na hora Ele nasceu ali atrás Esse treco de terra Eu ia me ferrar Por sorte, eu tô com o meu relógio Agora é só eu entrar Lá, 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 lá Vou fazer um buraco Lá, lá, lá Vou colocar aqui uma lava Prontinho Agora eu vou despausar meu relógio E ele vai se ferrar Pausei 1, 2, 3 Ah, se ferrou 1, 2, 3, Nash É, Xinglau, você tá me roubando Eu tenho certeza Eu nunca vi chuva e bigorna do céu E nem cair na lava do nada Ô, mano, a minha internet tá um pouquinho ruim Então o servidor vai tá um pouco lagado Eu não sei se você tá percebendo Que tá acontecendo umas coisas estranhas Mas é tudo lag e bug Ah, deve ser isso mesmo então Porque eu nunca vi chuva e bigorna E voou flash e tudo mais Ah, é normal, mano Tá tudo bugado, ó Tá tudo, 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 travado Eita, o Xinglau tá tudo bugado mesmo Que doido Agora como você perdeu Você vai lá contar Vai contar, vai Tá bom, vou lá Eu já vou pausar o tempo Ele contou até 1 Quando eu despausar Ele vai falar O que o Xinglau se escondeu em 1 segundo Pra bugar a cabeça dele Eu vou fazer uma casa aqui Ele contou até 1 E o Xinglau já vai ter se escondido E ainda por cima apareceu uma casa Como assim? Eu fiz aqui uma casa idêntica do aldeão A única diferença é que eu vou substituir alguns blocos Por uns blocos mais malucos Pra ele não entender nada Sei lá, vou colocar umas cores azul Laranja Só pra ele ficar confundido Agora dentro dessa casa eu vou encher de aldeão Eu lotei a casa de aldeões E olha só, cara Eles estão todos pausados ali Porque o tempo tá parado E eu botei uma placa escrito Festa dos aldeões Olha só essa casa maluca Cheia de aldeão aqui Cara, do nada em 1 segundo Isso vai aparecer Que coisa maluca Meu verdadeiro esconderijo vai ser aqui atrás dessa casa mesmo Eu vou ficar aqui abaixadinho, escondidinho Agora eu vou desposar o tempo 2, 3 Pode vir, já tô pronto Você tá pronto de verdade, Xinglau? Em 2 segundos? Sim, cara Eu me escondi em 2 segundos, mano Eu sou rápido Ué, o que que é isso? Festa dos aldeões Como apareceu isso em 1 segundo? E ela tá fechada com obsidian? Ah não, eu tenho certeza que o Xinglau tá pronto Oi, seu bobão Isso foi só uma distração pra você Volta aqui, Xinglau 1, 2, 3, Xinglau Você tá me roubando, Xinglau Eu tenho certeza disso Eu não tô te roubando, mano É que enquanto eu fui me esconder Eu fiz aquela construção ali pra te distrair, velho 2 segundos, eu duvido Ah, eu fiz, ó Pode contar de novo que eu vou te provar Bom, então vamos ver O que eu quero ver Agora tá eu e aqui o aldeão aqui Pra gente contar junto Beleza, agora eu pausei o tempo de novo Eu vou quebrar toda a construção do Nash Xinglau, por que você vai fazer isso, você é maluco? Não, porque eu vou construir uma igualzinho aqui do lado Ele não vai entender nada, cara Eu vou falar que ele tá maluco Porque era pra ter contado ali dentro e não fora Só porque você é bobão Eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou botar uma bigorna pra cair na cabeça dele também Agora vamos fazer a construção igualzinho aqui do lado Prontinho, eu fiz a mesma construção aqui Você liga, tá igualzinho Deixa que bugou Eu vou tá aqui na frente dele ainda Fingindo que tô indo me esconder Despausei Dois Ei Nash, você tá roubando É pra você ficar ali dentro contando O que que você tá fazendo aí? Porque tem uma bigorna e você tá cheio de flash Ah, você tá roubando Volta lá e conta Mas eu tava aqui contando agora O village tava junto comigo aqui Ai, se Nash não pede a mania de mentir, né? Errado isso, não tava tão pra cá Não, tava sim, você tá maluco Esse seu servidor é todo bugado Essa sincronete é toda ruim, Xinglau Agora eu vou contar de verdade Um, dois, três... Agora eu vou mostrar pra vocês o meu outro brinquedinho Eu tenho esse brinquedo que se chama Reverse Se eu pego esse aldeão e bato um monte nele E depois eu aperto esse item Ele volta pro mesmo lugar Olha que incrível Eu vou jogar ele de um lugar alto Oi seu aldeão, bobão Tchau Tô brincando, volta Na verdade vai Na verdade volta E dá pra mim ficar brincando assim a tarde inteira, olha E ele volta, cara E eu vou usar isso pra zoar com a cara do Nash Ô Nash, vai rápido Você tá demorando pra contar 31, 32, 33 Agora eu vou apertar o Reverse Caramba, cara Se liga nisso Que bizarro que ficou E o que foi isso aí, Xinglau? O que? Isso aqui? Ele mexia assim Caraca, olha que bizarro, mano O que que tá acontecendo? Eu tô falando que tá voltando tudo Ah, eu não sei de nada Você tá muito louco Agora, pra mim zoar de vez com o Nash Eu vou pausar o tempo aqui Vou pegar uma cerca E vou falar pra ele que esse é meu esconderijo Com certeza ele vai me ver Porém, na hora que ele for bater meu nome Eu vou colocar o Reverse Ô Nash, tô pronto Ah, e lá vou eu, hein? Xinglau, você acha que eu sou bobo? Olha, eu tô te vendo bem aqui, ó Eu tô aqui escondido Você não vai me achar A gente achou Eu vou bater seu nome agora Efeito Reverse Caraca, olha ele voltando Ô Nash, porque você não veio aqui bater meu nome? Ué, mas eu tô indo aí Efeito Reverse E aí, Nilce Xinglau, o que que você tá fazendo? Quanta vez que eu chego perto eu volto Claro que não, ó Vem aqui pra você ver Tá indo Efeito Reverse Mano, ele tá se ferrando muito na minha mão 1, 2, 3, Xinglau Nossa, você tá muito lento hoje, véi Ó, agora eu vou ir contar aqui, tá? Tá bom, então Eu vou contar até 30 e você tem que se esconder Ó, valendo 500 reais, tá? 500 reais, então Tá valendo, então O Nash não sabe É que esse meu relógio pode deixar as coisas em câmera lenta Ou seja, eu vou deixar ele bem lento Ó, tá tudo bem lento Olha o jeito que eu tô O que que aconteceu? Eu tô muito lento Eu não consigo nem andar direito 10, 11, 12, 13, 14, 15 É, espero que você já esteja se escondendo Xinglau, eu tô todo lento Eu não consigo andar 1, 2, 3, lá vou eu Agora chegou no 30 Vamos lá O melhor é que eu consigo andar normal, ó E as outras criaturas estão lentas Olha o jeito desse aldeão Como ele tá muito lento, cara Só eu que tô conseguindo ficar rápido por aqui E se liga quem que eu achei ali embaixo Ai, ai, eu tô muito lento Eu não consigo nem andar direito aqui Agora eu vou achar ele Nash, olha pra trás O que você tá fazendo? Achei você, seu bobão Vou lá bater seu nome Agora você se ferrou Ai, ai, calma aí Que eu vou tomar um refrezinho Enquanto você me alcança Tô chegando Pode voltar Pode voltar Enquanto ele tá bem lento Eu tô rapidinho aqui, ó Só vem aqui, ó 1, 2, 3, Nash O que que aconteceu? Ai, eu não sei de nada Só sei que eu ganhei um pix de 500 reais, cara Muito obrigado por assistir até aqui E tchau 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 Tchau